E você, prefere brincar sozinho ou com seus amigos? Hoje apresentamos... Montando jogos em família! Hoje é dia de jogos na casa dos seus amigos. E você está convidado! Parece que as crianças não são as únicas que brincam aqui. Os adultos também! Uau! Isso foi mágico! Já terminaram? Não! Ainda falta muito pra montar! Com qual parte vocês gostariam de continuar? Ótima escolha! É um bom lugar para criar uma grande história! Agora, montem o seu próprio espaço! Até a próxima, amiguinhos! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto